Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de mais uma aí que está aproveitando o hype dos joguinhos, é gente, essa daí vive no mundo da riqueza É gente, eu nunca vi essa criatura passar necessidade não gente, nunca vi, verdade seja dita né E agora ela aproveitou né gente, aí a grana das divulgações, porque já faz tempo que ela divulga aí plataformas de tigrinho e muito mais Pra colocar o que gente, silica, é gente, colocar silica, colocar os gêmeos né, como costuma dizer aí as influenciadoras Estamos falando dela mesma, ela, Bianquinha milionária, é gente, Bianca Ignates Quanto tempo que eu não falo dela aqui, ai gente, perdi a vontade, perdi, esses dias até me apareceu uma pessoa e disse assim O Deise, você já viu como que a Bianca está ostentando, como que a Bianca está isso e aquilo Gente, a Bianca sempre foi assim, que eu me lembrei né, quando eu tive conhecimento aí da pessoa dela Ela sempre foi assim gente, sempre ostentou demais Sempre mesmo, inclusive com as comprinhas do mês Quem lembra aí gente, da compra do mês de Bianca de dois mil, três mil reais em compras gente, pois é Então, eu acho que a ostentação dela é aí algo, vamos dizer, pra dar visualização mesmo né gente É, pra dar o que falar, pra ela tá engajada, esse tipo de coisa né, pois é, aí ela mostrou que colocou lá o casal de gêmeos dela e que ela tava saindo do hospital gente Recebeu até um buquê de frô, com certeza foi do Cleitinho né, Cleitinho das candongas, Cleitinho barraqueiro Quem lembra gente, os problemas aí dos dois Ah gente, deu o que falar na época, deu ou não deu? Deu gente, deu muito, mas já é passado né, tô aqui só relembrando aí os acontecimentos da Bianca milionária né, pois é E aí, agora ela está toda se querendo gente, é, tá com o peitinho grande, agora já não tá com a aparência de adolescente mais Porque a Bianca já é de maior, mas sempre teve ali né, aquela carinha de 14, 15 aninhos gente Agora não, agora ela tá se mostrando né, mulher empoderada, porque agora tem peitos novos Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo